O pastor Cláudio, o pastor Cláudio hoje está acompanhado pelo filhão que já leu o texto, não é? É um cantor evangélico e também ele é muito parecido com o Gustavo Lima, não é verdade? Olha lá, tira a máscara rapaz, estou falando que estou parecido com o Gustavo Lima, está acompanhado também da Mery, sua esposa, fica de pé Mery, vamos dar uma salva de palmas? Glória a Deus, Mery é uma alegria ter você aqui, sabia que você viria, senão chamava a Marilé para a gente, mas hoje a gente vai dar uma salva, depois daqui a gente vai sair para comer o negócio, não é? Isso, quem quer ser convidado, levante a mão, meu Jesus, a minha conta vai ser muito grande, vai ser muito grande essa conta, não é Gilson? Vamos estender as mãos, querido Deus, nós te agradecemos a vida do teu ser, a sua família, te agradecemos porque tu ministrará das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, amém? Amém. Você está feliz? Mas hoje é dia dos mortos. Pior que eles nem sabem, porque eles estão mortos, não é? A glória a Deus. Ou seja, no dia dos mortos, na verdade, é dia dos vivos, que os mortos nem saíram para comemorar. Mas tudo bem, louvado seja Deus. Amém, irmão, louvado aí, está vendo? Gente, vivo me abençoa. Os mortos nunca falaram nada comigo. Bom, é um prazer muito grande poder estar com vocês, eu fico muito honrado pelo privilégio que tenho, certo? De fazer parte dessa igreja, de ter o pastor Paulo como o meu pastor, certo? E de estar hoje com a minha família, pelo menos uma parte dela, né? Está faltando ainda meu filho mais velho, Caio, a minha nora. Aliás, eles não são mais minha família. Oh, eles agora são meus parentes. Porque eles casaram, minha família é só eles. Então, corrigi. Pastor, o que você está querendo dizer? Que seu filho só é a sua família enquanto está solteiro. Depois que ele casou, ele é seu parente. Aí as mães quase morrem. Oh, meu Deus! E hoje é um dia bom para morrer. É, é dia de dois mortos. Fica até fácil de comemorar a sua morte. Pois bem, como isso já foi falado de uma maneira muito, né? Correta, na verdade, hoje é dia dos vivos. E nós vamos celebrar a vida. E eu quero que você aprenda algumas coisas muito preciosas. Primeiro, Hebreus 9, 27, diz assim, Ao homem está ordenado Morrer apenas uma vez E depois da morte virá o juízo. Então, nós só morremos uma vez. Isso é muito legal. Porque isso também nos informa que vivemos uma vida só. Então, você só tem uma oportunidade de viver só essa. Ah, pastor, eu acredito em reencarnação. Beleza. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. Ok? Ah, eu acredito que eu fui a rainha. Nossa, tu andou para trás. Ah, já foi rainha na Inglaterra no século XII. Agora, você pensa num negócio desse. Pois é, mas eu não estou aqui para discutir isso. Eu só quero dizer que nós acreditamos que a vida é uma. Se você pensa que não pode piorar, é só sair de Hebreus e ir para o Salmo 90. Verso 10 diz que o homem vive 70 anos se ele for robusto um pouco mais. E depois que ele passa de uma determinada idade, mesmo que ele esteja vivo, a vida é canseira, infarto, porque tudo passa rapidamente. Escute só. Enquanto o Hebreu diz que a vida é única, o salmista vem dizendo que ela é curta e que ela é rápida. Numa vida única, curta e rápida, você só tem uma possibilidade. Vencer. Por isso que as propostas do Apocalipse são só para vencedor. Ao que vencer, comerá da árvore da vida. Ao que vencer, receberá uma pedra branca. Ao que vencer, será feito coluna do meu Deus. Ao que vencer, ao que vencer, receberá um novo nome. Porque as propostas não é para quem empata e para quem perde. É só para vencedor. Então, você não tem outra possibilidade nessa vida, a não ser? A não ser? Então, em Cristo somos mais do que? É isso aí. Certo? Nós viemos nesse mundo para vencer. Por quê? Porque a vida é única, curta. Esses dias você era um garoto. Gente, eu nem vi. Quando eu vi, eu era doido para fazer 18, para ser dono do meu nariz. Depois eu descobri que o outro nariz, caro. Deu quase vontade de devolver de novo. Toma meu nariz, que eu não quero ser dono de nada. Mas aí a gente faz 18. E quando você vê, está com 25. E quando você vê, está com 40. Sim. Outro dia, a senhora era uma garotinha. Olha para a senhora hoje. Esse dia, a senhora estava novinha. Os peitinhos tudo em pézinho. Hoje está tudo marcando 6,5. Os dois para baixo. Escute só. Esse dia você era um garoto, um menino. Passou tão? Passou tão? Isso. Que beleza. Então, meu irmão. Numa vida curta, rápida e única. Nós precisamos celebrar, sermos felizes e buscar nos apegarmos à instrução de Gálatas 6,7. Evite o erro. Não errei. Não vos enganeis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que você plantar, você vai? Você vai? E o plantio é opcional. Você planta o que quer. Mas só pode colher o que plantou. E você sabe o que é o pior do plantio? É que na hora de colher, o negócio aumenta. A colheita não vem na medida que você plantou. Ela vem recalcada, sacudida, transbordante, para os dois lados. Se tu fez coisa boa, na hora de colher, tu faz algo bom, tu colhe algo sensacional. Agora, se tu fez uma besteira, segura. Porque na hora de colher, as besteiras, parece que multiplica. Por isso que você fala assim, só fiz isso, pastor. Isso. Olha o que está acontecendo comigo. Porque plantio, o negócio é recalcado, sacudido, transbordante. Tanto por bom, como por ruim. Então, hoje eu vou falar de família. De relacionamento. Mas eu não posso falar disso, sem falar primeiro do indivíduo. Porque, você sabe, na maioria das vezes, por que um avião cai? Por causa de erro humano. A maioria. Uma margem bem pequena é de problemas técnicos. Uma margem bem pequena é de problemas climáticos. E uma margem muito grande é de falha humana. Você sabe por que as famílias estão sofrendo? Por problemas climáticos. Não. Por gente ruim. Gente, falha humana. Maridos ruins. Ah, pastor, não sou ruim, eu sou bom. Mentira. Eu sou mentira. O jovem rico, falou com Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. Jesus disse, por que você me chama bom? Ninguém é bom. Bom só tem um, que é Deus. Então, Jesus falou que nós somos ruins. Nesse texto. Ficou tristinho? Pois é. Quando a sua mulher diz para você, você é ruim. Jesus concorda com ele. Quando você diz para a sua sogra, a sua sogra é ruim. Ruim mesmo. Porque todo mundo é ruim. Nós podemos ficar melhor se mantivermos um relacionamento estreito com Deus. Então, preste atenção. No Salmo 128, se você tem Bíblia, você abre. Se você não tem, devia ter. Se tem, não trouxe. Pior ainda. É igual ir para a guerra desarmada. Certo? E se você não tem mesmo, só ficar quieto já ajuda. Salmo 128. Salmo 128. Salmo 128. Será como uma videira frutífera. Será aos lados da tua casa. Os teus filhos. Como plantas de oliveira. A roda da tua. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe. de Sião. Todos os dias da tua vida. Para que veja a prosperidade em Jerusalém. E vivas para ver os filhos de teus. Filhos e pais sobre. Olhe para mim, porque eu preciso conversar com você. Até porque esse Salmo é um Salmo dedicado à família. Esteja você aqui e nos anexos. Ou aí na internet. Você faz parte desse culto. É muito importante entendermos esse texto. E fazemos hoje uma aplicação no contexto familiar. Primeiro a Bíblia fala e inicia o texto falando de sucesso. De êxito. De resultados positivos. Ou seja, de tudo aquilo que nós estamos atrás. Que nós estamos buscando. Nenhum de nós estamos aqui. Quer numa campanha. Quer fora da campanha. Buscando dor. Buscando fracasso. Buscando entrar num relacionamento. Para que ele fracasse. Entrar numa sociedade para viver uma falência. Comer um alimento. Ou tomar um remédio para ficar doente. Não. Todos nós estamos em busca de êxito. De sucesso. Entendeu? De alcançarmos coisas positivas. Com a perspectiva de que amanhã seja melhor que o hoje. Então o texto começa dizendo. Bem-aventurado. Bem-sucedido. É meio que uma receita para sucesso. E o texto diz. Bem-sucedido será quem? Eu posso olhar simplesmente num ângulo material. e olhar as pessoas que têm recursos, que têm bens, que moram em excelentes lugares, que têm uma boa conta bancária. E eu posso ter uma visão unilateral e definir que essas pessoas são os bem-aventurados, os bem-sucedidos. E se olharmos um pouco mais a fundo e com um pouco mais de cuidado, descobriremos que nesse ambiente, um alto índice de suicídio acontece. Porque muitas vezes aqueles que não têm algo, acham que quem tem é bem-sucedido. Olhamos às vezes apenas um ângulo espiritual. Pessoas com nível de espiritualidade, com nível de sensibilidade, de intimidade, com dons. E definimos que essas pessoas são bem-sucedidas. Mas muitas vezes vamos olhar a vida dessas pessoas. E vamos ver que elas vivem extremamente privadas de bens, de conforto. Às vezes vamos olhar para pessoas extremamente equilibradas em suas emoções. E vamos definir que essas pessoas são bem-aventuradas, são bem-sucedidas. E o que eu quero apresentar para vocês hoje é um equilíbrio. É encontrar uma vida única, curta e rápida, onde eu tenha os suprimentos. Eu tenha aquilo que possa suprir as minhas necessidades e um pouco mais. Que eu tenha um nível de espiritualidade sem me faltar nesses recursos que eu também preciso. Que eu tenha um nível de emoção equilibrada. Que consiga fazer que eu mantenha meus relacionamentos interpessoais, intrapessoais e divino. O texto diz, bem-aventurado, bem-sucedido quem? Quem tem dinheiro? Não simplesmente isso. Quem tem uma vida espiritual extremamente, né? De intimidade? Não simplesmente isso. A Bíblia diz, bem-aventurado, bem-sucedido, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Preste atenção, porque tem gente que teme a Deus. Tem gente até que diz ser devoto. Ah, pastor, eu sou devoto de fulano. Não, 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 eu quero saber, você conhece a vida do fulano cujo qual você é devoto? Se você conhece a vida de alguém que você se diz devoto, ao invés de devoto, seja imitador. Seja alguém que é capaz de replicar o comportamento, as atitudes e as decisões. Tem gente que teme a Deus e diz que não precisa nem de igreja, porque Deus está nela. Mas olha o que o texto diz, além de temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o texto diz que eu preciso obedecer também, já ouvimos isso aqui hoje. A obediência, ando nos caminhos. O texto diz, que se eu quero ser bem sucedido, primeiro, eu pauto a minha vida em agradar, em obedecer a Deus. Se eu fizer isso, eu vou começar a receber alguns resultados que eu desejo. E o primeiro resultado que eu desejo, não tem a ver com casamento, não tem a ver com formação de filhos. Não, não, a história não começa aí. Se começasse com casamento e com filhos, a gente já nasceria casado. O que o texto diz no verso seguinte é, se você temer a Deus e andar nos seus caminhos, você vai comer do trabalho das tuas mãos, você vai ser feliz e tudo vai bem para você. Preste atenção. Eu amo esse texto, porque ele vai falar de família, é um salmo dedicado à família, mas ele me dá um endereço certinho, um caminho direitinho, ele parece um GPS. Sabe, porque ele vai me dizer, que se eu andar nos caminhos do Senhor e temê-lo, primeiro, meus resultados pessoais, particulares, individuais, vão ser positivos. No verso 2, não está falando de casamento, não está falando de família, está falando de resultados que você vai alcançar ao lado de Deus. Qual é o grande desajuste? Nas famílias. São pessoas extremamente problemáticas em si mesmas. Não conhece seus espaços, não conhece os espaços e os direitos dos outros. Não sabe como se comportar. O texto vai falar da individualidade, por quê? Porque casamento não tem problema, isso é palhaçada. Casamento é uma instituição, quem tem problema é quem compõe o casamento. Ah, o casamento tem problema. O casamento tem problema o quê? Quem tem problema é a mulher. É o marido. É a sogra. É gente problemática. Se a gente corrige um indivíduo, para que ele aprenda a viver na sua individual ali, ele fica bom para viver em equipe. Mas quando as pessoas falam, hum, entendeu? Não sabe o espaço do outro, não conhece o temperamento do outro, não conhece a cultura que o outro foi treinado, não sabe nada de nada, de nada, de nada. É gente egoísta, problemática, que zumbeira, fofoqueira, compra, tudo que vê pela frente, anda na rua o dia inteiro, cheio de coisa em casa para fazer, o satanás está atrapalhando meu casamento. Tá. Ele tem CPF, endereço, e sobrenome. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Certo? Presta atenção, ele está falando do indivíduo. E o que ele está dizendo? Do trabalho de tuas mãos, como é? Por quê? Porque se você vai constituir uma família, o trabalho vem primeiro. Porque família é caro. Conta de luz, água, gás, internet, celular, aluguel, plano de saúde, condomínio, mais o quê? Comida, vestuário, escola, a gente só vai lembrando. Esse dia alguém me perguntou, pastor, quanto custa casar? Eu falei, eu não sei, estou pagando até hoje. esse troço é a minha casa, a minha vida, esse negócio. Vou morrer endividado. Então, como é que pessoas querem entrar em relacionamentos familiares, conjugais, sem serem resolvidas? Pessoalmente. Aí fica frustrada. não sei o que Deus quer da minha vida, não sei de onde venho, para onde vou, não sei nada, não sei nada. Oh vida, oh céus, oh, passe a chave, devia ter feito isso antes de casar, certo? Do trabalho de tuas mãos, comerás. E aí, olha o que o texto diz, feliz, serás. Ei, já casou? não, vai casar no próximo versículo. Mas é feliz, antes de casar. Tem gente que, quer casar para ser feliz. Não vai rolar. Não vai, estou falando sério, não vai, não vai. Felicidade, você não encontra em outro ser humano, você só encontra em Deus. Em viver o que Deus tem para você. Pare disso. Eu quero a minha alma gêmea. Deve ser sua irmã, é isso, gêmea que nasceu contigo. Não, não tinha alguma coisa. Colado contigo. Feliz. Com Deus. Ah, pastor, eu ainda não sou feliz, mas estou procurando a pessoa, a minha metade, a pessoa que Deus escolheu, e separou para mim. Vou te avisar um negócio, ele não anda se metendo muito nisso não. Porque se é para casar contigo, quem é que tem que escolher? você. Entendeu? Ah, eu não sei escolher. Não casa. Silibato. Ah, mas eu quero fazer sexo. Vai casar, vai fazer. Tão pouco. que se esse fosse o motivo central, vai brigar mais do que vai fazer sexo. Pode ter certeza. Você quer ser feliz? Posso ouvir um amém? Sua felicidade está onde? Isso. Quero casar para ser feliz. Casa. A hora que eu tiver filhos, eu vou ter filhos. Tenho. A hora que eu comprar a minha casa, eu vou ser feliz. A hora que eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu for pós-graduado, mestrado, vou fazer MBA, faça o inferno que você quiser fazer. Mas não se iluda. Sua felicidade não está no seu casamento, não está nos seus filhos, não está no seu carro, não está na sua casa. Sua felicidade está no seu Deus. Por isso que tem tanta gente complicada. Aí pior, pior, não aplaude não. É o desavisado que chega na igreja. achando que todo mundo que está na igreja está com Deus. Tem um pessoal que está na igreja e até está com Deus, porque Jesus disse estarei convosco todos os dias. Ele está com Jesus, mas não está em Jesus. Só está com. Jesus está perto, mas não está nele. Entendeu? É assim que funciona. E se você não prestar atenção, aí o que você pensa? Vou entrar na igreja, que lá deve ter um homem de Deus. Tem muito. Mas tem uma turma que também presta serviço. Ele não é nem funcionário do satanás, não. É só freelancer, motoboy. Um estranho. Ele não trabalha direto, não. mas de vez em quando ele faz um frete trazendo uma notícia ruim. Uma palavra ruim. Você conhece alguém? Conhece? Não assinala, não. Que é para não prejudicar. O bom andamento do culto. Feliz serás. E presta atenção. Tudo te irá bem. O texto dá uma sensação de ascensão no indivíduo que teme a Deus e anda nos seus caminhos. O texto diz que seus resultados serão positivos. O texto diz que ele vai ser feliz. E o texto diz que ele vai de nível em nível. O final do verso 2 nos expõe isso. Tudo te irá bem. Ele vai mudando de nível, ele vai passando de fase. porque temendo a Deus e andando nos seus caminhos, ele vai prosperar. Ser bem-aventurado. Agora então, nós vamos para o verso 3. Tua mulher. Olha só. Isso é sensacional. Arruma dinheiro, seja feliz. e já foi bem nesse nível. Agora pula para o próximo. Casa. Aí sabe o que as pessoas fazem? Que é uma etapa. Sabe? A menina 14, 15 anos já se sente uma molha. Mas não arruma a casa, não lava a roupa. Faz nada, faz nada, faz nada, faz nada, faz nada, faz nada. O menino não quer fazer nada, acorda meio dia, cansado. Nossa. Nossa. O que foi? Sonhou que estava trabalhando? Deve ser. Acorda meio dia, estava cansado. Sonhou que estava fazendo alguma coisa. Já cansou no sono. Entendeu? O texto está dizendo aqui algo muito claro. Agora, ele vai casar. tua mulher. Entendeu? Estou dizendo que você tem que ser rico para casar, não. É muito maneiro construir uma história junto. Quando eu casei com aquela mulher, nós não tinha nada, né, Fê? Hoje nós não tem quase nada. Mas nós não tinha nada hoje. É só quase nada. A gente morava numa casa tão apertada que para o sol entrar, nós tinha que sair. Então é muito, não estou dizendo que você tem que ser rico. Não, não, não. É muito legal os dois construírem juntos, certo? Isso é muito importante. Agora, tem que saber como funciona. O salmista diz que quem teme a Deus e anda nos seus caminhos, ele é bem sucedido. Inicialmente, ele diz que esse sucesso vem de suas questões materiais, de suas questões emocionais, ele vai ser feliz. Ok? Então, se você quer casar com alguém, pergunte a essa pessoa, você é feliz? Ela fala assim, sou. Muito. Entendeu? Pastor, mas com a cara dessa, não é feliz. É, cara não é sintoma, dívida. Você só tem que ir dando uma olhadinha. Por quê? Vai casar contigo, irmão. Casamento é um troço vitalício. Sabe o que é vitalício? Deixa eu te explicar o que é vitalício. É até você morrer. Você acha que isso vai acontecer rápido? Não vai. Só se você for muito bom. Que os bons morrem rápido. Os bons precisam de chance de melhorar. por isso que quando alguém vai casar com um viúvo, eu conselho, cuidado. Normalmente, viúvo morreu o bom. Certo? O ruim ficou para melhorar. Talvez através da sua vida. quando nós olhamos aqui para esse texto, ele diz, sua mulher será como uma videira frutífera aos lados das... Isso é extraordinário. Porque o cara é feliz, sim ou não? Está falando do indivíduo. E aqui, generalizando, homem e mulher. Certo? O que que o cara está dizendo? Eu estou fazendo uma aplicação no texto, então por isso eu estou levando dessa forma. O texto diz que a mulher do cara que é feliz, teme ao cem e anda nos céus, ele vai ter uma mulher igual videira. Videira é a planta que dá a uva, que faz o, que é um símbolo de legria, felicidade. Entendeu? Porque gente alegre, gente maneira, que anda com Deus, vai escolher gente do mesmo nível. uma mulher maneira. Pastor, tem mulher ruim? Tem mulher ruim. Tem homem ruim? Tem. A Bíblia diz que tem mulher que é pior que goteira. Tuf, 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 tuf. Tem homem ruim? Não, tem homem péssimo, grosso, insensível, dominador, machista, machista, tem de tudo. Certo? Mas é você que escolhe. Entende? Ah, você reclama do seu marido, queria lembrar que quem escolheu ele, pois é, dona, foi a senhora meus sentimentos pela escolha. Quando nós olhamos, preste atenção nisso, é importante observarmos, o que o texto está dizendo, é que a vida dessa pessoa que teme a Deus e anda nos céus, isso? Suas coisas vão bem material, suas emoções vão bem e é felicidade, e ela vai mudar para o próximo nível. Com que nível de êxito? Grande. Porque olha o que o texto está dizendo, que tipo de pessoa, gente que teme a Deus e anda nos seus caminhos, permite entrar na sua vida, permite fazer parte de uma intimidade tão grande, e aqui, falando simplesmente de casamento, você quer adaptar para as suas amizades? Que tipo de pessoas você permite se aproximar de você? Quem teme a Deus e anda nos seus caminhos, se torna extremamente seletivo, não é qualquer pessoa que entra, que faz parte da sua intimidade, quando você caminha com alguém, inevitavelmente, seu nome e sua história se alinha com a da pessoa e a da pessoa se alinha com a sua? Quando eu era garoto, tinha uma frase muito comum, diga-me com quem anda e eu te direi quem anda. Quando nós olhamos, o desafio que temos, sabe, é uma entrega total, sem concessão. o salmista está dizendo sua esposa ao redor, nos quatro cantos, sabe, o que está dizendo é o seguinte, e aí você pode adaptar para marido, porque eu ainda estou falando de marido e mulher, ela vai ser uma boa esposa, ela vai ser uma boa mãe, ela vai ser uma boa gestora do lar, ela vai ser uma boa parceira, está aí, você quer pegar o livro de Cantares, de Eclesiastes e Salmos, e nós vamos ver, né, as histórias das mulheres virtuosas e de tanta coisa, e por que não dizer dos homens, um homem que vai ser seu parceiro, seu amigo, seu amante, o sacerdote, aquele que vai te proteger, aquele que vai te amar, que vai te respeitar, é o texto que está dizendo, onde vai ser preciso, qual o canto dessa casa, desse relacionamento, é isso, é no altar que vai ser preciso, então ele vai estar lá, ou ela vai estar lá, é o que, é no relacionamento de amizade, vai estar lá, é o que, é na intimidade, vai estar lá, alegria, e preste atenção que o texto diz, agora, no verso de número, né, ainda três, os teus filhos, como plantas de oliveira, a roda da sua mesa, preste atenção, é só olhar a sequência, bem sucedido de verdade, é o cara que teme a Deus, e anda nos seus caminhos, seus resultados são positivos, ele é feliz, ele entende que a vida é construída de nível, e ele vai para os níveis, ele se casa, e sua escolha conjugal é positiva, e agora ele tem filhos, deixa eu te dar uma notícia, que não é muito agradável, porque muitos de nós não fizemos isso, o cara não realiza nada, não é feliz, arruma uma mulher, não tem dinheiro, envia um filho nelas, não tem casa, onde eu errei, eu preciso dar uma olhada para ver onde tu certou, porque pelo que eu vi, você errou em tudo, não casou ainda, a menina já está, o que que ouve, não, aqui nós aceleramos, sabe, um acidente, não pode, lembra de Galatas 6,7, errou, vai ter que colher, são os desafios, o que o salmista está dizendo é, o filho desse cara, aqui, ou os filhos dele, é o filho do cara que teme a Deus, é o filho do cara que anda nos caminhos, é o filho do cara que foi bem sucedido, é o filho do cara que é feliz, é o filho do camarada que está mudando de nível, e é o filho do camarada que teve uma boa mulher, e que tipo de filho esse cara tem, porque presta atenção, o exemplo mudou, de uma videira para uma oliveira, mas o texto diz que os filhos são ramos, são brotos, uniundos de um casal, que tipo de casal, de gente que teme a Deus e que anda nos caminhos, gente que vai se tornar produtivo, é só você olhar, o propósito de falar da oliveira é isso, só que os filhos, apesar de ser produtivos, apesar de estar produzindo, apesar de ter saído daquela união para produzir, como é que brotos estão ao redor de uma mesa? brotos de uma oliveira estão ao redor de uma mesa? O que o texto está querendo dizer é, seus filhos irão crescer, irão prosperar, irão ter vida própria, mas continuarão perto de você porque te amam, porque te respeitam e porque te valorizam. Por isso ele diz, a produtividade vem dos filhos, são brotos, promissores, trazendo consigo vida, produtividade, mas se mantém por perto. Hoje nós estamos duas coisas com a geração de filhos que criamos, primeiro, uma geração que não quer produzir nada. Nada. Estou falando mal não, estou falando da geração, estou falando do seu filho não, estou falando da geração, estou falando mal de você não, tá? estou falando da geração, uma geração que acha que nós temos a obrigação de dar tudo para ela, que avalie a gente pela velocidade que a gente digita no celular. Quem digita sim? Nossa, 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 ultrapassado. olha como é que eu digito. Querido, quem é que paga a conta desse celular para tu digitar nessa velocidade extraordinária? se o indivíduo aqui que é ultrapassado, retrógrado, não pagar a continha da internet, da companhia telefônica, da sua televisão, você não vai ver é nada. e tem a outra parte, os que estão doidos para produzir, para picar mula, estou doido para me desaparecer daqui, sumir dessa casa, desse inferno, é só tu ir embora, que o inferno acaba, porque às vezes o satanás, não vou chamar você não, você veste a carapuça se quiser. Sim. Filhos bem treinados, eles vão ser bem sucedidos, sim ou não? Sim ou não? Eles vão ser autossuficientes porque não tem nada pior. Um cara 40 anos dentro da sua casa, mãe, 15. Meu filhinho. Nossa. É Benjamin Botão? Ele? Deve ser, está ficando novo, vai morrer novinho. Deve ser. O texto está dizendo, seus filhos serão autossuficientes, irão realizar coisas, farão coisas que você nunca fez, serão flechas na mão de um valente, mas estarão por perto de você, que aprenderam a te amar, aprenderam a te respeitar e a te valorizar. Esses são os filhos daqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos. Eu sou de uma geração, hoje eu vejo mãe falando para o filho, você me ama minha filha, fale para mim, você ama mamãe. Na minha época, ele queria saber se nós amava nada, você me obedece que eu te rebento. Mas eu, nossa, não vou, não fui criado com minha tia, que louvado seja Deus, que Deus a tenha, mas minha tia me batia estilo carrossel, é eu girando e ela com a chinela. E ô mulher para ter memória, ela lembrava de tudo que eu fiz ao longo da semana, normalmente batia na sexta, que é para ela acabar com o final de semana. Você fez isso, deixou o copo sujo, uma vez ela me bateu porque sumi com o óculos dela e nela me batendo o óculos estava aqui e caiu. Aquele dia eu achei que minha tia ia me pedir perdão porque eu não tinha sumido, ela que não sentiu o óculos e eu não dava para olhar para cima porque eu só estava correndo. o campo de visão ficou pequeno. Quando o óculos caiu ela parou imediatamente de me bater e eu olhei para ela e ela pegou o óculos olhou para mim e falou vai embora que eu te bato mais. Bora. Quem aqui apanhou levanta a mão. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida. Está lá a provérbio a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Não estou falando e promovendo apologia à violência doméstica, não. Agora como é que não bate em criança? Hum! Um espirracento remelento. Deixa o tamanhozinho se ela quer mandar e nós? Faz curso de psicologia na barriga. Ele já chora rindo. Pode ver. Não vai me dar não? Toma. Otária. Tomei mesmo. Pare e pense. Escute só. Rapidinho. Filhos promissores, sim ou não? Autossuficiente, sim ou não? Produtivos, sim ou não? Mas ao redor da mesa. Reconhecendo a autoridade. Respeitando. Tem sua vida própria. Não precisa perguntar a você como é que gasta dinheiro. Tem mãe que o filho casa. E tem que perguntar a mãe com o que que gasta. querido, você não casou? Antes de você casar, sua mãe era a atriz principal desse filme. E agora? Você casou? Agora ela é só coadjuvante. Agora a principal é a dona que você casou. Ah, não gosto disso. Pois é. Então não casa. Entendeu? Ah, mamãe. E tem umas véias também ruim. Agora vai chegando o final de ano e você quer falar com a sua mãe que pela primeira vez você amadureceu um pouco mais e quer passar o Natal na casa da sua sogra e o Ano Novo na casa da sua mãe. Porque você nunca fez isso, porque você já sentia desconforto. mas você amadureceu, cresceu, expandiu, foi para o próximo nível. E agora você chega lá para falar com a sua mãe. Seja você homem e mulher. Mãe, mãe, mãe. Falar um negócio com a senhora aqui que nós estamos aqui já no novembro e esse ano eu conversei aqui com a Jandira a minha mulher e falei com a Jandira o seguinte. A gente está aqui esses anos tudo passando o Natal e o Ano Novo com a senhora vai no dia seguinte para a casa da mãe de Jandira e esse ano eu vou passar o Natal com a senhora, mamãe. Mas o Ano Novo nós vamos lá para a casa da mãe de Jandira. O que foi, mamãe? Não, nada, não, nada. Ai, tudo escurecendo. Traz um copo d'água aí, meu filho, que eu estou achando que desse ano eu não passo mais. Eu acho que eu vou morrer com tanta ingratidão com essa Jandira, com essa miserável da mãe de Jandira. Pô, querido, fica tranquilo que essas velhas ruins assim não morrem nada. Ninguém quer isso do outro lado, nem Deus, nem o Satanás. Olha lá. Você está rindo? Mas é sério. Muito mais sério do que imaginamos. Maturidade. Vamos aqui, porque... Vamos lá. verso de número 4. Assim será abençoado o homem que teme ao... Assim como? O homem que será abençoado assim é qualquer um? Não. Eu leio uma frase de Filipenses e digo, ah, porque Deus vai me prosperar. Que prosperar você? A frase foi escrita para os Filipenses. Paulo está ministrando uma palavra para os Filipenses porque os Filipenses tinham o coração aberto no que diz respeito à solicitude. Pessoas pegam uma promessa condicionada por alguém que fez algo antes e pegam para si não repetindo o comportamento que fizeram. Isso é loucura. O texto está dizendo assim, assim como? Assim como eu disse desde o começo. Esse camarada vai comer certo? Do seu trabalho porque tem gente que trabalha igual um burro e não sabe sequer para onde vai os seus recursos. Esse cara vai ser feliz. Esse cara vai mudar de nível. A esposa desse cara será extraordinária. Seus filhos serão produtivos. mais terão a integridade de entender o respeito e a admiração aos pais. Aí o texto vem e diz assim como eu já disse a vocês ou seja é uma afirmação. O homem que teme ao Senhor irá ser abençoado. Olha o verso 5. O Senhor te abençoe de Sião todos repita comigo todos de novo todos o Senhor vai te abençoar de Sião todos os dias da sua vida. Presta atenção você não vai viver de fase porque seu relacionamento com Deus não é de fase. Entendeu? O texto está dizendo todos os dias da sua vida você vai ser abençoado. Por quê? porque você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem gente que vive uma vida quer seja financeira quer seja espiritual quer seja emocional cíclica. Hoje eu estou bem demais e durante seis meses eu não estou dizendo que você não pode ter um dia ruim que você não pode ter um dia triste que você não está um dia abatido um dia cansado demais um dia com os hormônios descompensados não estou dizendo isso mas tem gente que é assim seis meses está na igreja louvado seja o eterno e o fogo cadê o irmão? O irmão sumiu está onde agora? O irmão está lá na boca está lá cheirando um pó via armado só em que Jesus tem poder? Estava com a Bíblia e disse pois é menino aí passa um tempo de novo cadê o irmão? meu Deus aí passa um tempo depois cadê o irmão? cadê a irmã? a irmã está lá na igreja e agora a irmã? está lá no baile funk isso beijinho no homem olha olha que história é essa? o texto está dizendo que a vida dessa pessoa será abençoada todos os todos os todos os e olha o verso para terminar e viva para ver os filhos de Deus eu gosto disso vida longa se tem uma coisa se tem uma coisa que a gente não está afim seja franco é de morrer hoje é dos mortos não é? que Deus tenha todos ainda que nem todos tenham é complicado é certo? mas deixa eu falar com você vida longa longevidade quem teme a Deus e anda nos seus tem um estilo de vida que dá a essa pessoa uma das coisas que mais mata ao longo da história problemas emocionais situações que somatizam aborrecimentos que causam câncer gastrite úlcera desequilíbrio de pressão arterial e tantas outras coisas e o texto está dizendo que eu posso resolver tudo isso só fazendo duas coisinhas temendo a e andando nos seus isso aí uma vida maneira um casamento maneiro uns filhos maneiros vivendo isso de forma rotineira e não cíclica então eu queria deixar essa palavra para você hoje quem aqui é solteiro levanta a mão aí se tu sair daqui hoje para escolher uma tralha para casar lasque-se porque olha você vem no lugar certo entendeu? agora você que é casado já era pô pastor eu tinha que ter escutado essa mensagem antes pois é isso aqui é um culto não é uma regressão nossa vou levar você lá para mas aqui tem um Deus que pode mudar a sua história e pode mudar a sua história a partir de você então fique em pé você que está aqui você que está aí do lado você que está lá na quadra você que está aí sei lá onde tem tem gente em tanto lugar aí em cima lá na sua casa sei lá onde você está agora eu só preciso você fica de pé fica aí pois isso dá um sorriso para quem está perto de você agora oh meu Deus se você tem um sorriso feio pelo menos seus olhos são lindos feche seus olhos pode fechar que ninguém vai pegar nada seu eu vim da baixada mas vim em missão de paz feche seus olhos pode fechar eu quero perguntar a você com muito respeito o culto está acabando pastor Paulo ele não pode ir com você para a sua casa eu não posso mas aqui tem um Deus que pode ir com você que pode mudar a sua vida temer a Deus recebê-lo não apenas admirá-lo não apenas temê-lo mas andar nos seus caminhos seguir os seus preceitos os seus ensinamentos então nesta noite com muito respeito todo julgo é quebrado todo impedimento é quebrado se hoje você quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez para mudar a sua vida a hora é essa é a oportunidade se você deseja fazer isso levante a sua mão e eu quero orar por você isso levante a sua mão quero aqui eu tenho uma pessoa aqui tem mais alguém aqui tem outra pessoa me ajude aí isso lá atrás tem outra pessoa lá atrás tem outra me ajude aí fora tá bom porque nós estamos em cima da hora que termina nove e meia em ponto tem pessoas que tem condução tem toda né uma estrutura ao redor deste culto então você que levantou a sua mão sai do seu lugar e vem aqui agora aqui em cima eu quero orar por você eu quero tocar em você me dê essa honra de fazer isso em nome de Jesus pode subir eu pulo aqui isso sai do seu lugar agora dá uma olhada aí fora vê se tem alguém por favor se tiver em caminho essa pessoa pra cá em nome de Jesus se você tiver desconforto